E aí galera, mais uma vez com vocês aqui, trazendo mais um aparelho show de bola. Esse aqui é o integrado da Sansui, o A909, tá? Um aparelho de 70 watts por canal em RMS, tá? E ele trabalha de 8 ohms pra cima. Ele dá 70 watts RMS em 8 ohms. Show! Ele tem dois sistemas de caixas, tá? Só que como ele só trabalha em 8 ohms, você pode usar ou o sistema A ou o sistema B, tá? Eu liguei essas duas Master 100 aí no sistema B. Pra usar o sistema B, você aciona, você aperta a tecla. Se você soltar a tecla, é o sistema A. Então assim, a Sansui já fez isso aí pra você acabar assim, protegendo o aparelho. Porque se tem duas teclas aqui, dois sistemas A e B separado, provavelmente o pessoal ia ligar quatro caixas, ia ativar as quatro, ia baixar a impedância pra 4 ohms, ia queimar o amplificador. Então, pra evitar esse tipo de problema, a Sansui fez uma tecla só, aí você opta sistema A ou sistema B pra trabalhar em 8 ohms. Show de bola? Aqui você desativa o sistema. Tanto faz, tá ligado o sistema A, como o sistema B. Beleza? Essa aqui foi só a abertura. Agora, pra dar continuidade aí, galera. Pessoal que tá curtindo o vídeo agora aí, galera, se inscreva no nosso canal, tá? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, pra vocês receberem as notificações dos vídeos semanais que postamos de aparelhos dos anos 70, 80 e 90. Aparelhos todos impecáveis mesmo, com funcionamento de novos, galera. Tá? Beleza? Vamos testar isso aqui. Ó, o que que eu coloquei aqui, ó? Eu coloquei aqui, ó. O fono, tá? Ó, o fono tá rolando aqui, ó. Tá rolando também um tocadisco Sansui, tá? Então, no fono tá um tocadisco Sansui. No tuner tá um PC. No tape aqui, eu coloquei um CD player, tá? No tape 2, ao invés de colocar... Ao invés de colocar um aparelho, galera, eu insertei o equalizador, tá? Eu insertei esse equalizador também aqui, ó. Soltou com o Sansui aqui hoje, galera. Insertei um equalizador pra dar mais uma qualidade no som aí, tá? Mas poderia ter colocado um aparelho. Deixa eu soltar aqui pra baixar o som. Que eu equalizei mais alto lá. O som tá vindo mais alto quando eu ativo aqui. Então, se você quisesse usar um aparelho, beleza. Mas, eu quis mostrar que tem como você insertar um equalizador nele, tá? Equalizador externo. O que que nós vamos fazer aí, galera? Vamos passar pra outra... Pra outra entrada aí. Vamos colocar ele no tuner. No tuner eu tenho um PC agora, galera. Galera, aqui ele tem o reforço de grave, tá? O loudness, ó. Vou deixar ativado. Show de bola. Vamos ver os canais dele, galera. L e R, ó. Tá saindo naquela caixa agora lá, galera. Mais igualizadinho aqui. Agora o canal R, galera. Voltando aqui, galera. Vamos testar as vias de equalização dele aqui, galera. O grave e o agudo. O agudo, galera. Show de agudo, galera. Show. Vamos colocar o grave nele agora, galera. Fazer os falantes bater das Master 100 lá, ó. E bate legal, velho. Muito bom, mano. Muito bom. Qualidade, Sansui. Fora de série. O que que faltou, galera? Eu acho que faltou só... Só o tape 1. Aqui eu coloquei um... O CD Player pra gente encerrar aí. Galera, então vamos testar o... O tape 1 agora. Vamos lá. Vamos lá. Tava pausado o CD Player. Vamos lá. Dá uma igualizadinha no CD Player agora. Galera, é isso aí, ó. Quem tiver interesse, tá? Quem tiver interesse nesse show de bola, na descrição do vídeo, tem nosso contato. Provavelmente vai ter um link lá pra você comprar também, através do site, tá? Fique à vontade pra fazer pergunta, tá? Espero vocês nos próximos vídeos. E pra isso, galera, se inscreva aí. Falou, galera. Um abração. Vamos continuar um pouquinho do A909. Falou, galera. Um abraço. Agora vamos ativar o iconizador aqui, galera. Pra dar mais gás aqui, ó. Aê, galera. Tchau. 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 Tchau.